E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma corridinha, mais um wallride, porque eu gosto de sofrer, né? Eu gosto de apanhar, eu sou mulher de malandro, sou mulher de malandro, gosto de apanhar mesmo, entendeu? Eu não sei por que expressão, mulher de malandro, porque malandro dá porrada, será que é isso? Não sei. Mas enfim, eu gosto de apanhar, então eu coloquei o wallride daqueles bem dificinho pra gente, sabe? Aqueles que eu passo raiva, aqueles que eu xinto. Vamos ver o que acontece, não tem esperança, a esperança é a última que borre, mas normalmente é comigo, né? Enfim, partiu mais uma corridinha, sejam muito bem-vindos, eu queria agradecer o apoio de todos vocês. Não só nesse vídeo, mas em todos os outros GTA, é sempre um sucesso aqui no canal e eu fico realmente muito feliz de conseguir continuar trazendo esse conteúdo depois de tanto tempo. Um conteúdo bem gostoso, um conteúdo que eu gosto pra caralho, um jogo muito foda e só vem melhorando, né? Isso que é mais legal, né mano? Eita, é aqui ó, é aqui já merda, ó, isso já entra aqui ó. E aí você já se fode, né? Já começa se fodendo, porque senão, não tem graça. Ah, partiu, vídeo acabado, ah não, tem que começar se fodendo. Vamos jogar nessa parede, nessa aqui, beleza, agora eu encaixei certinho, mas não consegui. Caralho, o wallride é muito legal, ele é realmente bem legal. Agora eu vou acertar, né? Porque eu vou ligar a gravação aqui pra fazer a thumb depois. Eu não posso errar, porque eu vou perder a gravação. Aí ó, entrei aqui no bagulho, beleza, aí eu já errei. Eu não posso errar, mas eu já errei, jovens. É isso que acontece quando a gente não pode errar, né? A gente erra. Essa é a real. Ó, bati aqui, bati aqui, opa, encaixei. Aí a gente jogou aqui meio pra ciminha e agora veio. E não tá gravando o negócio. Então eu tô fazendo esse puto wallride. Caralho, é difícil para cacete, né? Não é só difícil, é difícil que só a porra. Vamos lá, ligar a gravação de novo, que eu já fiz uma vez. Já peguei mais ou menos a manha aqui do comando, né? Tem que dar uma diminuidinha meio que severa na velocidade no começo. Não, não, amiguinho. Sério mesmo, sério mesmo, parça. Puta que pariu. Ó, eu consegui respawnar, cancelar a gravação. Eu sou um gênio, né, velho? Meu Deus, minha mente está em outra galáxia nesse meu tempo. Calma, tá. Ah! Ah! Calma, eu preciso me concentrar, gente. Não tá indo, não tá indo. Não tá indo. O brother parou a corrida pra mandar ser o gostoso. É isso aí, é por isso que eu amo vocês. Só pode estar de sacanevas, na moral. Na moral, o Zio só pode estar de sacanevas. Não é possível isso, velho. Caralho! Eu não tô conseguindo, eu não tô em último. Tô em último, tô totalmente em último. T20 e minha bola esquerda, né? Que só um T20, essa porra aqui. Ah! Consegui. Era bem fácil. É, não era realmente nada difícil. A galera já terminou, porque é uma volta só, velho. Então, caralho. Então, vamos que ainda tem corrida, jovens. Não para, Patofs. Não para que ainda tem corrida. Dá pra você chegar, velho. Caralho! O quarto lugar terminou. Eu tenho até o oitavo. Eu tenho duas posições. Eu tô vendo aqui o nono. Provavelmente é esse cara aqui, velho. Ah, minha Rodolfi Road me ajudando. Ah, não. Eu tirei a Rodolfi Road. Eu devia ter deixado a Rodolfi Road. Velho, foda-se. Foda-se. A gente fez o All Ride Impossibro ali. Já tá bom. Tá bom, né? Melhor que nada. Acerta. Ai! Vai, Patofs. Vai, Patofs. Vai, filhão! Ih, jovens. Estamos chegando, velho. Conseguimos. Caralho. É boa a pista. É difícil. Não é fácil, não. E quando você percebeu que você fez o All Ride, já é tarde demais, né? Mas, cara, terminou o sexto. Beleza. A corrida tá aqui. A galera me esperou. É assim que vamos finalizando mais este... Vamos voltar? Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma? Eu quero mais uma. Eu gostei. Vamos de novo. Eu já volto. Voltemos agora pra vitória. Pra vitória. Mentira. Eu não vou ganhar. Eu vou tentar, velho. Agora a gente conhece o mapa. Eu quero ver se eu consigo fazer esse All Ride, na real. Porque é um All Ride bem difícil, cara. Então eu já estou me sentindo, assim, desafiado pelo All Ride. Sabe quando o All Ride te olha no olho, assim, e você fala... Estou me sentindo desafiado? Então, é bem essa parada, né? Vamos aí. A galera tá toda ali posicionada. O mapa tá cheio de novo. Os moleques pediram pra repetir, viu? Eu saio, eu ia votar pra repetir. Normalmente quando eu volto pra repetir a galera ver meu nome, já... E já coloco repetir pra gente conseguir fazer a pista mais uma vez. Talvez nem precisou, mano. Os moleques já quiseram repetir eles mesmos. Acho que feriu o orgulho deles o All Ride aqui, velho. Esse aqui não terminou por causa do All Ride ficou meio puto. Quem terminou por causa do All Ride quer ver o All Ride de novo pra ver se é bom mesmo. Então vamos lá, né, velho. O mapa gerou essa curiosidade na galera aí. Vamos que vamos. Joga pra cá, joga pra cá. Bate aqui. Beleza, consegui, mano. Isso aqui é a parte mais difícil. Fiz isso aqui e ficou tranquilo, ó. Fistei. Fistei, caralho! E tô atrás do Ian agora, velho. E tô atrás do Ian, velho. Meu Deus, testar o mapa é um bagulho muito esquema, né, mano? Depois que você aprende o bagulho fica muito esquema. Ai, olha o Ian. Ralando aqui na lama, velho. Os dois com supercarro na lama é foda, velho. Eu nunca ordei parar pra gravar pra não me distrair. Ah, perdi o controle. O Ian conseguiu manter. Eu perdi. Calma que ainda dá chance. Puta que pariu, velho. Nossa, correr na lama com esses carros, com essa roda aqui é muito foda. Tivesse com a roda Off Road agora tava feito, velho. Ah, mas foi bonito, jovens. Eu gostei, gostei da corrida. Aí vou terminar num segundinho, um segundinho, um rosa, hein? Caraca, parceiro. Caraca, moleque. Que dia que é. Olha, a gente passa por cima do All Ride, né? E aí continua no percurso. Olha, tem o terceiro. Ih, não vai dar pra terminar em segundo, acho que não, hein? Tem um brother já aí na minha cola, velho. Caralho. Caralho. Consegui manter. Beleza. Talvez o segundeiro ainda role. Talvez o segundeiro ainda role. E eu terminei em primeiro. Eu terminei em segundo. Foi uma muito boa corrida. Você gostou? Taca o dedo no joinha. Muito obrigado. O interesse de estar aqui no André. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. O link está aí na descrição. Muito obrigado. É nóis. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Fui.